Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tô com a cara inchada, não reparem, acabei de acordar, já me arrumei, porque hoje vou fazer algumas coisinhas e quero gravar um pouquinho pra vocês. Hoje eu vou primeiro no pet shop, eu e minha irmã vamos deixar o cachorro dela lá, o Dub, pra poder cortar os pelos, tomar um banho, que tá muito calor, gente, e tadinho da dona, ele é muito peludão, então a gente morre de dó. Então vamos cortar o pelo, dar um banhozinho, vamos deixar ele lá no pet shop e de lá vamos pra feira e vou tentar gravar um pouquinho o meu dia pra vocês, tá bom? Vamos tomar banho? Você tá com medo? Tá com medinho, tá? Você vai tomar banho, vai ficar cheiroso. É banho só, quer? Foi. Você vai dar banho ou tosa? Pode deixar baixinho. Tudo baixinho. Acabamos de deixar a Dub no pet shop, ele vai tomar um banhozinho, vai cortar os pelos porque tá muito calor. Eu tô aqui no centro de onde meus pais moram, no centro da barra, do bairro que tem aqui. Gente, eu tenho um pouco de vergonha de gravar assim que o pessoal fica olhando, mas vou gravar um pouquinho. A feira é bem pequenininha aqui, sabe? Tô eu e minha irmã, gravidinha. Vou mostrar ela pra vocês e a gente vai fazer uma comprinha aqui rapidinho, minha irmã. Gravidinha, dá tchau, Jo. Ó a feirinha. É bem pequenininha, gente, aqui. A gente vai comprar algumas coisas pra fazer os doces. Gente, vamos agora pegar o mamão, pra fazer doce de mamão. Gente, olha a pracinha da barra. A pracinha do frutapão. Ó, tem um parquinho ali pras crianças. Como que se escolhe coco? Porque eu não sei. Me explicam. Olha, tem muitas variedades aqui, tem muitas variedades. São muitos cocos. Eu não sei escolher eles de vontade, tipo, a manga. Minha irmã, então, nem se fala. Olha o tanto de manga que tem aqui. Olha as variedades. Gente, já saímos da feira. Eu vim aqui na beira do rio que tem aqui pra filmar pra vocês. Nossa, tá um vento. Vou filmar aqui pra vocês. Esse rio é o que tem perto de casa e do outro lado é a praia. Vê se vocês gostam dessa paisagem. Do outro lado lá é a praia, quer ver? Olha, a praia lá do outro lado. Normalmente, pra quem tá aqui, atravessa de barco, né? Mas também dá pra gente ir andando. A gente vai andando, acho que uns 20, 25 minutos ou menos. Não é tão longe. Aí a gente já pega a praia sem precisar atravessar com o barco. Gente, é lindo. E tá um vento tão gostoso aqui, porque tá um calor. Um calor. Olha, esse rio, ele fica em frente de casa. Na casa dos meus pais. Aí, atravessando do outro lado, lá, é o mar. Vou dar um vento aqui, porque minha irmã, ela põe ali na papelaria pra ver uns convitinhos, uns adesivos lá pra gente colocar de enfeite na mesa, nos potinhos. Aí eu aproveitei e dei uma fugidinha pra vir aqui na beira do rio. Gente, olha aqui como que é. Olha, é deserto. Deserto, deserto. Aqui, ó, é a escola onde eu estudava. Olha. Gente, eu morei aqui quase a minha infância toda. Praticamente toda. Eu fui pra São Paulo bem nova, com 18 anos. Então, eu vivi muito da minha vida aqui. Tô matando a saudade agora. Gente, voltamos. Já chegamos em casa, descarregamos as coisas, né? Viemos a pé mesmo. Porque aqui não temos carro ao nosso de expor 24 horas. Então, tivemos que trazer as comprinhas da feira na mão. Eu, a maioria, porque minha irmã tá gravidinha, não pode pegar peso, né? Então, eu tive que trazer quase tudo sozinha, né, Joévelin? E estamos aqui agora fazendo os potinhos do bebê do chá de fralda, de corujinha. Ai, que fofo. Estamos aqui fazendo dar oi, Jo. Oi, meninas. Olha que coisa mais fofa do meu bebê, olha. Aí, estamos aqui. Vamos fazer o chá. Vamos fazer o bolo de fraldas. E hoje ainda vamos no centro da cidade, em Aracruz, pra poder comprar algumas coisas que estão faltando. E eu filmo pra vocês quando a gente estiver indo, tá bom? Até lá, então. Bem, já estamos indo pra Aracruz. Estamos aqui no carro, meu cunhado tá dirigindo. É esse feudo aqui, ó, o Jonathan, o nome dele, tá? Minha irmã tá ali na frente. Estamos indo lá em Aracruz agora pra gente comprar algumas coisinhas que estão faltando. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui no shopping. Eu tentei até gravar pra vocês como que foi o dia hoje. Eu vim aqui em Aracruz, no centro, com a minha irmã. Só, gente, que eu tô muito cansada. Andei bastante hoje. E tava muito sol quente aqui, então não deu pra mim gravar nada, nada, nada. Só que tava muito quente. Tive que passar no médico com a minha irmã, que ela ia ter uma consulta. E realmente não consegui gravar. Parei agora pra fazer um lanchinho, tomar um milkshake. E tamo indo embora já. E hoje ainda vamos fazer as coisas do chá de bebê. Vou tentar filmar pra vocês, tá bom? Um pouquinho. E tenho que fazer minha unha, fazer meu cabelo. Tô super atrasada com tudo, que amanhã tem um chá de bebê pra ir. Mas vou liberar o vídeo pra vocês de como eu consegui gravar um pouquinho o meu dia. Pra vocês assistirem. Não reparem meu cabelo, gente, porque eu tô acabada. Tô com a unha sem fazer. Com o cabelo todo preso pra cima, porque tá muito calor. Mas vou lavar o cabelo, fazer uma escova, fazer a unha. Vou tentar fazer isso hoje. Se não der tempo, amanhã. E continuo gravando pra vocês, tá bom? Oi, meus amores. Voltei. Já cheguei em casa. Tomei um banho. Fiz minha unha. Deu tempo de fazer minha unha, que tava horrível. Fiz meu cabelo também. E terminamos aqui de fazer algumas coisas pro chá de fraldas, que é amanhã. Gente, tô exausta. Esses últimos dias, últimos meses, vamos dizer assim, foi meio correria, sabe? Mas tô conseguindo gravar um pouco de algumas coisas. Fiquei devendo algumas partezinhas que prometi pra vocês, que ia gravar, que infelizmente não deu mesmo. Mas tô fazendo o possível. Aí cheguei de Aracruz, tomei um banhozinho, fiz minha unha, meu cabelo. E vou capotar agora, que a unha tem que acordar cedo de novo. A gente vai organizar as coisas do chá de fralda da minha irmã, que tá gravidinha. E vou filmar pra vocês também um pouquinho do nosso dia. Espero que vocês estejam gostando dos vlogs aí. E não esqueçam de deixar a curtidinha de vocês aqui embaixo e se inscrever no meu canal pra me saber que vocês estão gostando, gente. Preciso saber se vocês estão gostando dos vídeos, se não. Porque se não, não tem o porquê eu continuar gravando, né? Se não tiver ninguém pra assistir ou pra curtir o que eu tô fazendo não tem o porquê continuar. Mas espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se gostaram, não esqueçam de deixar a curtidinha de vocês, se inscrever no canal, tá? E amanhã tem mais. Gente, um beijo bem grande, boa noite, fiquem com Deus.